Minha gente, olha só, motorista de aplicativo é alvo de vagabundos quando desembarcava uma passageira que ele pegou numa corrida. Isso aí aconteceu lá em Cariacica e é assunto pra ela. Nossa querida Vanusa Santana que vai trazer as informações ao vivo pra gente agora, né Vanusa? Exatamente, Camargão, esse cara foi rendido aí no momento em que ele finalizava uma corrida no bairro Morada, de Santa Fé. O carro dele foi interceptado aí pelo carro dos bandidos, ele teve o veículo levado. Na manhã de hoje ele bateu um papo com a gente, conversou um pouquinho, contou o drama que ele viveu, o medo dele era de não recuperar o carro que é alugado e aí mais o desfecho vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos ver o que ele disse pra gente na manhã de hoje. De repente um carro que veio no sentido oposto cercou o veículo que estávamos, a passageira estava descendo do carro, e a outra pessoa que estava esperando estava confirmando o pagamento. Entre parar e ser abordado não levou nenhum minuto. Foi quando a princípio as duas pessoas, né, o que estava dirigindo fechou o carro e o outro saiu com um 38 na mão e foi logo mandando ele sair, 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 sair e não deixou nenhum pertence. Foi muito rápido. Sai do carro, ele já entrou, o outro saiu da frente e coisa de segundos eles saíram com o veículo. Foi muito rápido mesmo. Pois é, depois que eles saíram com o veículo, andaram cerca de 8 quilômetros, viu Camargão? Eles foram para o bairro Caçaroca, só que eles levaram o celular do motorista. Por meio ali do rastreador, a polícia conseguiu saber a localização exata do grupo criminoso. Eles acabaram sendo encontrados e presos, estavam em uma casa, nesse bairro que eu acabei de falar, que é o bairro Caçaroca. O carro levado do motorista por aplicativo já havia sido escondido no matagal ali, localizado ali na estrada do dique. Fica muito próximo ali de Caçaroca. Os três criminosos foram presos, o carro que foi utilizado para dar suporte a eles ali no momento em que eles renderam o motorista, era um carro que tinha restrição de furto e roubo, tinha a placa, a placa estava mudada, era de um outro veículo, era de um Gol, era um Corsa que estava com a placa de um modelo Gol. Enfim, os três foram levados aí para a delegacia, onde foram autuados aí por roubo majorado com um concurso de pessoas, emprego de violência e também aí com a utilização de arma de fogo. Na manhã de hoje, Camargão, os três suspeitos foram, passaram pelo DML e logo na sequência foram encaminhados ao centro de triagem de Viana. Camargão? Olha, deixa eu dar as boas-vindas para você que está chegando agora no nosso Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigado pelo carinho, não muda de canal não, hein? Coloca para mim as imagens aí desse caso, porque mais um motorista de aplicativo, você que está chegando... Opa, dei engasgado aqui, hein? Ó, você que está chegando agora... Dá água aqui para mim, deixa eu beber água aqui. Você que está chegando agora, eu fiquei até emocionado, né, pessoal que está chegando agora. Fiquei até emocionado, não riu de mim não, hein, maluco? Não riu de mim não, hein? Pera aí. Aguinha boa, hein, Brunella? Obrigado, viu? Obrigado. Brunella trata sempre muito bem de mim aqui. Ó, você que está chegando agora no nosso TN, a gente está mostrando a treta envolvendo esse motorista de aplicativo. Mais um profissional foi vítima da criminalidade. E imagina só a doideira, hein? Você imagina você trabalhando, deixando uma passageira no destino final e, de repente, bandidos armados cercam o seu veículo e abordam você. É brincadeira o que passa o trabalhador, né? Veja só, hoje, inclusive, hoje eu peguei, né, um motorista por aplicativo ali, né? Peguei o motorista para poder vir aqui para a tribuna. E aí você veja que o cara me relatando, Camargão, eu já fiquei na mira de arma, já perdi o meu carro, devolveram o meu carro todo quebrado, larguei a profissão, fui trabalhar de carteira assinada, acabei ficando desempregado de novo e agora fui obrigado a voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. Nem todo mundo que está atrás de um volante de aplicativo está ali porque, ó, eu amo estar trabalhando aqui. Tem gente que gosta realmente de dirigir, gosta da profissão de taxista, de motorista, enfim. Mas nem todo mundo gostaria de estar correndo risco atrás do volante, não. E veja que esse motorista aí, graças a Deus, nada de pior aconteceu com ele, porque os caras, né, renderam ele e levaram o veículo. E aí você veja quantos casos nós já mostramos aqui, por exemplo, de motoristas que foram mortos, né, que foram assassinados depois dessa situação. Valeu, Vanusa! Obrigado aí pelas informações aqui no nosso Tribuna Notícias, hein?